Fala pessoal, nesse vídeo vou estar falando sobre o método Games Milionários, quero estar passando várias informações importantíssimas aqui pra vocês em relação ao método Games Milionários, muitas pessoas vêm procurando, querem saber como funciona, o que você vai ter direito, o que você vai aprender e com isso eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, já quero estar deixando uma informação muito importante aqui referente a pirataria, estão falsificando muito esse método Games Milionários, por ele ter muita procura, por muitas pessoas estar procurando por ele então o número de pirataria aumentou muito, tome muito cuidado em relação a isso, não compre pelo Mercado Livre, não procure pela OLX por outro lugar, a não ser o site oficial, que é esse site que eu estou navegando aqui, do professor Ronald Lopes que é um site super seguro, um site confiável, você vai estar recebendo todos os módulos completos já pelos sites falsificados, você recebe aí o método Games Milionários, faltando um módulo, você não terá suporte você terá muitas dúvidas aí, você vai ficar perdido nesse mercado, é um mercado que muitas pessoas vêm ganhando dinheiro vou estar mostrando aqui pra vocês então o site oficial, vou estar deixando esse site oficial aqui no primeiro comentário desse vídeo, pra que vocês possam estar navegando aqui nesse site então, com segurança aqui você pode estar vendo aqui, resultados de alunos, depoimentos aqui dos alunos que estão utilizando esse método, que estão aplicando certinho que estão ganhando dinheiro com jogos isso mesmo, é possível aqui você vai estar podendo conhecer mais sobre a história do Ronald Lopes, ele que é o mentor desse curso ele que criou esse método pra estar passando aqui pra vocês é com ele que muitas pessoas estão tendo resultado aqui vocês vão estar podendo ver também o que você vai receber ao se inscrever aqui no método então, é um site completo, é um site que mostra tudo aqui pra vocês eu vou estar mostrando por dentro o método Games Milionários você vai ter aí o primeiro módulo que é a introdução o segundo módulo com os seus primeiros passos o terceiro módulo que é como começar o quarto módulo um módulo interessante que ele vai estar mostrando pra vocês jogos secretos que não precisam investir que tem potencial de ganhos de 50 a 100 reais por dia o módulo 5 jogos secretos com investimento baixo com potencial também de ganho de 100 a 500 por dia o módulo 6 jogos secretos investimento médio módulo 7 jogos secretos investimento um pouco mais alto um pouco mais alto porém com um ganho super maior também atualizações mensais você vai estar recebendo sobre novos jogos e aprender a controlar seus ganhos então, é muito completo você receberá atualizações vitalícias garantidas então, é um método muito bom estou navegando aqui quero estar mostrando aqui tudo pra vocês tudo que você precisa saber aqui vocês vão estar recebendo os planos mensais ali que vocês têm aqui algumas das dúvidas muito recorrente que é precisa de um bom computador ou um excelente smartphone pra jogar? aqui está a resposta não todos os jogos funcionam em computadores fracos, médios e algum deles você já consegue jogar pelo celular então, aqui é uma das perguntas qual que é o valor inicial? qual o investimento inicial do jogo? cada jogo tem um investimento inicial e depende de como você quer começar também além disso existem jogos gratuitos jogos que eu mostrei ali em cima pra vocês que vocês vão estar conseguindo jogar gratuitamente então o conteúdo método games milionário vale muito a pena se você estava em dúvida se você quer estar sabendo mais quer estar navegando pelo site oficial então vou estar deixando esse site aqui pra vocês pra que vocês possam estar navegando pra que vocês possam estar conferindo mas aqui já deixo aqui minha opinião aqui sobre o método games milionário vale muito a pena vocês podem estar vendo aqui depoimentos e alunos que estão aplicando o método estão ganhando dinheiro apenas jogando esses jogos que remunera a sua participação nesses jogos então era isso que eu queria estar passando aqui pra vocês vocês vocês